Trabalhadores necessários que não têm mais segurança alguma. O setor de transporte no Brasil amarga prejuízo e principalmente na região de fronteira não sabe mais o que fazer por causa do registro constante de roubo de carga. Rikiseres apresenta Rota do Medo. Trabalhadores necessários. E uma profissão arriscada. Insegurança estampada por todo lado. Muitas são as vozes e um pedido único. Falaram que era o assalto, me botaram por dentro de um carro e levaram lá para uma casa, num lugar dentro da cidade, que eu não sei dizer onde era. Este caminhoneiro foi contratado para pegar uma carga em Cascavel, no oeste do Paraná. Ele sequer imaginava, mas às margens da BR-369, os bandidos o esperavam. O trabalhador foi mantido refém durante cinco horas. Para Aná afora, o problema se repete. Em um ano, foram três casos registrados somente nesta região. Os caminhoneiros eram levados a locais como este, que não são escolhidos à toa. São bairros novos, isolados, mas com acesso fácil às rodovias. Tudo para facilitar a ideia principal do crime, o furto de cargas. Este outro caminhoneiro também foi mantido refém. Na carroceria, uma carga de milho. O caminhão até foi localizado, mas a carga não. Vieram cada porta, vai para trás, vai para trás do banco, botaram um capuz na cabeça, e deram para frente e não viram mais nada. As estradas cortam o Brasil. No país, o transporte rodoviário se faz necessário. No trajeto, muitos desafios. E à medida que o trecho segue, esse tipo de crime se espalha. Em Londrina, no norte do estado, uma perseguição policial chegou até a zona rural da cidade. Essas imagens foram feitas durante as buscas pelos bandidos, que roubaram uma carga de cigarros. O motorista ficou na mira de um revólver por duas horas, tempo suficiente para colocar nesta vã o carregamento, que neste caso era ilegal. Esse sítio seria utilizado como esconderijo e foi pela mata que os bandidos conseguiram fugir. O aumento de furto de carga acompanha o crescimento no valor dos produtos transportados. Segundo o levantamento do Instituto Carga Segura, as cinco cidades que mais tiveram esse tipo de roubo no Paraná são Campina Grande do Sul, Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais, cidades que ficam próximas ao porto. Aqui no Paraná há uma preocupação gigantesca, inclusive uma atuação também da Polícia Civil de repressão, as quadrilhas que roubam soja, roubam milho. Então mudou um pouco o interesse das quadrilhas até para esses produtos que passam aqui nas nossas estradas do Paraná. Insegurança que preocupa, principalmente o setor do transporte, que precisa arcar com o prejuízo. O prejuízo passa de 50 milhões, então isso é um valor muito expressivo e estamos falando aqui apenas da região oeste do Paraná. Se a gente analisar no Brasil como um todo, o prejuízo que ano a ano passa de 2 bilhões. Então é um valor muito significativo e muitas vezes passa muito silencioso. Então você passa por uma situação muito preocupante, por quê? Isso, queira ou não, acaba encarecendo o produto final, porque nós temos um problema que o quê? Quanto mais índice de roubo nós tivermos, mais caro se torna a nossa apólise de seguro. Então começa a inviabilizar. O que chama atenção neste tipo de crime é que os bandidos agem de algumas maneiras. Sequestrar o motorista é apenas uma delas. Em outros casos, a carga é adulterada e ainda não se sabe como isso acontece. A única certeza é, muita gente está envolvida com o esquema criminoso. Este empresário do setor de transporte prefere não se identificar. Já acumulou um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. Aqui a história era outra. O caminhão saía carregado e chegava no destino com outra carga. Sempre vem acontecendo um, dois fatos num período aí esporádico de 30, 60 dias, né? Então são uma ou duas cargas e ainda você faz a abertura de sinistro com a seguradora, a seguradora paga e você acaba não ficando no prejuízo, né? Um crime que envolve muito dinheiro, pelo menos 30 milhões de reais. Esse é o valor que uma quadrilha já roubou em cargas de empresas no Brasil. Depois de uma prisão em Mandaguari, região de Maringá, uma grande operação foi feita no Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e no Distrito Federal. 30 pessoas foram presas. Já nesta operação em Londrina, 14 pessoas foram presas. Tudo acompanhado de perto pelo helicóptero da polícia. O líder da quadrilha especializada em assaltos a transportadoras ficava na capital Curitiba. Ele também foi preso. Para as vítimas, prejuízo além do financeiro. Eu digo que a gente estaria financiando o crime de alguma forma, né? Então nós, como empresas idôneas, pessoas que trabalham pelo bem, gera emprego, pagam seus impostos de uma forma certa. A gente precisa que o poder público comece a intervir nessas investigações porque a gente tem que parar de financiar o crime, né? E amanhã, no terceiro e último episódio da série Rota do Medo, você vai ouvir falar sobre piratas do asfalto que assaltam com pristas, mas que amedrontam todo o Paraná e também causam pânico nas rodovias Brasil afora. A gente volta a falar do caso da idosa que estava...